Boa noite, vereador José Maria Rodrigues, grande professor, tudo bem? Olha só, foi instaurada hoje o protocolo da CPM do Congresso na invasão do dia 8 de janeiro de 2022. O que o senhor acha? Tem que punir os responsáveis? Eu acredito que os responsáveis deverão ser punidos e os que não foram responsáveis deverão ser inocentados. Ah tá, mas hoje o Xandão mandou soltar mais de 100. Será que são inocentes? Como é que é? É, todas aquelas pessoas que foram soltas, segundo o que eu vi, eles vão passar por um procedimento ainda de investigação para saber se realmente eles vão ficar com passaporte confiscados, enfim, essas coisas da extra natureza. Tá, e se eu comprovar que teve infiltrados, o senhor acha que vai ter impeachment do presidente? Como é que é? É, é prematuro falar qualquer tipo de fala nesse sentido, nesse momento. Temos que aguardar o desfecho de sair para saber o que vai acontecer, né? Então tá te amo, hein, vereador Zé Maria Grande e professor de Mucambor. Obrigado. Tamo junto, meu filho. Pois é, tudo bem? Aqui quem tá? Aqui o presidente. Tudo bem, presidente Hamilton Azevedo? Tudo bem. A próxima pergunta hoje foi protocolada a invasão lá, o CPMI do Congresso, quem invadiu, quem não invadiu. O senhor é a favor de investigar quem invadiu o Congresso? O senhor é a favor, tem que se investigar. É, né? É, não. Opa, que legal. Obrigado, hein? Aqui, vereador, o senhor é a favor da CPMI, de investigar quem invadiu o Congresso? Não só investigar, como puni-los, né? Porque nós estamos num país democrático onde tem que se respeitar a democracia e as suas instituições. Então tá bom, obrigado. Um beijão pra todos vocês aí. Erick TV é pra vocês. Erick TV é aqui em frente à Câmara Municipal. Olha só que legal, que bacana aqui. Vereador, vereador, olha só, são dois aí, duplicidade aqui. É o vereador André da Coelho e o vereador aqui, é o irmão Nino Amar. Olha só, foi protocolado hoje, Erick TV, quer saber, a CPMI da invasão do Congresso. O senhor acha que tem que investigar quem invadiu o Congresso? Com todas as letras, com toda certeza. Tem que ser investigado e punido. Porque o papel daquele não se presta, não. Pois é, legal. O senhor acha que tem que ser investigado, vereador André? Sim, Erick. Porque assim, eu acho que a democracia tá aí, né? Pra ser exercida. Não precisa da força bruta, a ditadura já passou. Então eu acho que acredito muito que as pessoas têm que fazer como a lei manda. Não precisa dessa brilha, dessa confusão, de quebra-quebra. Pra que isso, né? Só mancha a imagem da política ainda mais. Então tá, muito obrigado, vereador e vereador irmão Nino Amar. Obrigado e um beijão pra todos vocês. Olha pra cá, André, pra dar um tchau. Tchau. Pois é, outro vereador aqui. Vereador Antônio Eder, o senhor tá me devendo uma pergunta. A CPMI hoje, né, da invasão, foi pela protocolada do Congresso. O senhor acha que tem que investigar quem invadiu o Congresso? Como é que é? Eu acho que quem invadiu o Congresso tem que ser fiscalizado. Quem invadiu, que quebrou as coisas sem necessidade nenhuma, entendeu? Aí tem que pagar por isso. Quem errar, tem que pagar pelo seu erro. Então tá legal. Antônio Eder, grande vereador aqui do campo. Obrigado aqui. Tem três, é a triplicidade. Um beijão pra todos vocês. Tudo bem? Boa noite, vereador Galvão. Tudo bem? Hoje foi protocolada a CPMI lá da invasão do Congresso no dia 8 de janeiro. Você é a favor da investigação pra ver se tem filtrado, quem invadiu, quem quebrou? Não é um caso que eu prefiro não comentar. Não quer falar não, né? Não, não. CPMI mista, né? Dos deputados e dos senadores. Firo não comentar. Então tá bom. Obrigado aí. Um abraço. Claro. Tudo bem, vereador Elton? Tudo bem. Hoje foi protocolada a CPMI da invasão do Congresso. Ação e omissão. Você é a favor de investigar quem invadiu o Congresso? Rapaz, lá em Brasília eles deixam mais pra frente, né? As coisas... Ninguém só pode nem dar opinião da gente. Isso que lá são grandes, né? É, né? São os deputados federais e os senadores que vão investigar, né? É, agora eles se vêem a briga deles lá. Então tá bom. Obrigado, hein, vereador Elton. Um beijo. Bem, vereador Elton Paulino. O que o senhor acha? Hoje foi protocolada a CPMI da invasão do Congresso. O senhor é a favor de investigar quem invadiu o Congresso? Sou a favor. Quem deve tem que pagar. Quem deve tem que pagar. Então tá. Obrigado, hein, vereador.